O Centro Nacional chega a reintegra a ONU Cidadão Timor-Ruã, Limanulu Resensia, na Belakon, durante a ocupação em Indonésia. Entre Tinan Rihunrua Sanulu Resensitu e Tinan Rihunrua Ruanulu Resensitu, CNC Hamutuco Organização Não-Governamental Azar Indonésia consegue reintegra Timor-Ruã Limanulu Resensia, de bem-militar Siralori Bahela e a Indonésia. Diretor-executivo CNC Hugo Maria Fernandes relata, que os dados na família apresenta Azar Indonésia usa o de Bukatuir no IKUS reintegra a família Siralori Timor-Leste. O processo de identificação é a rua. E o centro chega a informação quando vai trabalhar com o militar, a polícia, e a indonesia se vê no Brasil. O que é o centro do Brasil? O centro do Brasil se vê no Brasil. O processo de identificação é a rua. O centro do Brasil se vê no Brasil. por exemplo, 1980. O militar se vê no Brasil forçadamente, e se vê no Brasil no Brasil. Então, nós vamos fazer a identificação, nós faremos dados para que os relatores chegam e isso nos comunica a indonesia, os colegas de Jacarta, e essa informação vai começar a buscar. E a gente tem que se reintegrar em Rua Nulo, que não se reintegrarão em Rua Nulo. A gente tem que se reintegrar em Rua Nulo, mas não tem que se reintegrar em Rua Nulo, mas depende do processo de negociação em Indonesia, a família, o país é muito bom e o país é muito menos. Cada vez que o governo aloca o San Juan Montante, o Rio Nulo Resta Lima, o de Azuda, Azar, Indonesia, Bukatu, Ircida, Dauntimor, Ruancida e Behakarag, Fila, Maite, Timor-Leste. Joana Silva, Abraham da Costa, R.T.L.